A Coreia do Norte disse nesta quarta-feira que irá remanejar tropas para pontos de cooperação intercoreanos que agora estão fechados e reinstalar postos de guarda para retomar exercícios militares nas áreas da linha de frente, anulando os acordos de redução de tensões alcançados com a Coreia do Sul em apenas dois anos atrás. O clima está tenso entre as duas Coreias. Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom, vamos falar agora aí sobre a tensão que está acontecendo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul e já estavam intensas há bastante tempo e que agora se intensificaram com o ataque que aconteceu lá agora. Mas antes de continuarmos, vale lembrar que o like fica a sua preferência somente se você gostar do vídeo, tá bom? E o sino de notificações é servente da casa para que você possa receber todos os nossos vídeos, mas não espere o YouTube te notificar, venha todos os dias aqui conferir. O anúncio ocorreu um dia após a Coreia do Norte ter destruído um escritório de ligação intercoreano em uma demonstração coreográfica de raiva que pressiona o Washington em Seul em meio a uma diplomacia nuclear que está praticamente desmonitorada, podemos dizer assim. A demolização foi o ato mais provocativo da Coreia do Norte desde que entrou em negociações nucleares em 2018, embora o prédio em sua cidade fronteiriça de Kaesong estivesse vazio e o Norte já havia sinalizado planos para explodi-la. Bom, o Estado-Maior General do Norte disse que unidades militares serão implementadas no resort Diamond Mountain e no complexo industrial Kaesong, ambos ao norte da fronteira fortemente fortificada. Esses pontos, outrora símbolos de cooperação intercoreana, foram fechados por anos devidos à disputa intercoreana e às sanções econômicas impostas à Coreia do Norte por causa do seu programa nuclear. O norte disse que retomará exercícios militares e reestabelecerá os postos de guarda em áreas de fronteira e também abrirá locais de linha de frente para balões de propaganda apenas para fazer uma provocação mesmo. O general norte-coreano disse que vai atualizar a prontidão militar na linha de frente para o sistema de serviço de combate à primeira classe, enquanto os cidadãos estão prontos para lançar a maior quantidade de folhetos já espalhados na história das Coreias. Essas medidas praticamente fizeram terminar em setembro de 2018 os acordos alcançados durante a diplomacia intercoreana que visavam reduzir as tensões militares nas áreas de fronteira. Sob esses acordos, ambas as Coreias interromperam os exercícios de tiro ao vivo, removeram algumas minas terrestres e destruíram postos de guarda dentro da fronteira mais vigiada e armada do mundo. Alguns especialistas externos disseram que essas medidas prejudicaram mais ainda a segurança da Coreia do Sul, já que o arsenal de armas nucleares do norte permanece intacto e a cada dia que passa só cresce. O governo da Coreia do Sul não respondeu imediatamente à declaração militar norte-coreana. O Ministério da Defesa de Seul disse nesta terça-feira que lidaria fortemente com futuras provocações da Coreia do Norte. Alguns analistas externos previram que a Coreia do Norte recorreria à provocação para obter concessões externas, porque sua economia provavelmente piorou sobre as persistentes sanções lideradas pelos Estados Unidos e a pandemia de coronavírus. A Coreia do Norte também pode ser frustrada porque as ações impedem que Seul se afaste de Washington para retomar projetos econômicos em conjunto com Pyongyang. Em declaração à mídia estatal, o governo do norte disse o seguinte, que a destruição do edifício foi um reflexo do zelo do povo do norte, que está enfurecido em punir a escória humana que desafiou a dignidade e o prestígio mais nobre do povo da Coreia do Norte. Eles também disseram que a destruição foi o primeiro passo da retaliação e a Coreia do Norte definirá a intensidade e o momento de suas etapas adicionais enquanto monitora de perto os movimentos dos sul-coreanos. Ou seja, a Coreia do Norte está se programando e avisou que outras tensões vão acontecer, que outros ataques virão. O governo da Coreia do Norte também disse, em meio à sua mídia estatal, o seguinte, em meio à situação tão aguda como agora, a atitude descarada e imprudente e a resposta das autoridades sul-coreanas levaram aos nossos planos de retaliação mais duros. Há quem diga que quem esteja realmente por trás dessas declarações mais intensas aí seja a irmã de Kim Jong-un. Esse escritório que a Coreia do Norte explodiu foi construído com dinheiro sul-coreano, e custou cerca de 8,3 milhões de dólares, e foi aberto dias antes dos acordos de redução da tensão que foram alcançados em 2018. Foi o primeiro escritório desse tipo estabelecido entre as Coreias desde a divisão de 1945. Kim Jong-un, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, emitiu um comunicado separado dizendo que a Coreia do Norte rejeitou uma oferta recente do presidente sul-coreano Moon Jae-in de enviar enviados especiais a Pyongyang para neutralizar toda essa tensão. Ela disse que o presidente da Coreia do Sul se ofereceu para despachar seu diretor de segurança nacional e o chefe de espionagem o mais cedo possível que a Coreia do Norte desejaria. O escritório de Moon, que é o presidente da Coreia do Sul, não confirmou imediatamente o relatório do norte. Kim Yo-jong, a irmã de Kim Jong-un, que liderou a recente retórica inflamada do norte contra a Coreia do Sul, chamou a oferta de Moon de irrealista e sem sentido. Ela disse o seguinte, O executivo-chefe sul-coreano prefere o envio de enviados especiais para superar as crises e levanta propostas absurdas com frequência, mas ele precisa entender claramente que esse truque não funcionará mais em nós. A mulher parece que ela está brava, meus amigos. Ela disse também que a atual crise coreana só pode ser encerrada quando o preço adequado for pago pela Coreia do Sul. Na terça-feira, a Coreia do Sul expressou forte pesar pela destruição do escritório de ligação que as duas Coreias abriram em 2018, quando os laços floresceram. O comunicado também alertou para uma resposta severa se a Coreia do Norte tomar medidas adicionais que agravem ainda mais as tensões. Bom, a Coreia do Sul disse que vai tomar uma providência, e a Coreia do Norte já disse que vai fazer mais coisas além da destruição do escritório e que isso aí foi só o começo. As medidas da Coreia do Norte foram um sério revés para os esforços do presidente sul-coreano no engajamento com a Coreia do Norte. As relações intercoreanas estão tensas desde que a segunda cúpula de Kim e Trump, no início de 2019, desmoronou devido às discussões sobre as sanções. Moon e Kim, após a primeira de suas três cúpulas de 2018, concordaram em parar todas as formas de atos hostis uns contra os outros, incluindo campanhas de folhetos. Jang Kyung-shul, que é diretor do Departamento de Assuntos Intercoreanos do Partido do Poder da Coreia do Norte, disse nesta quarta-feira que Seul é responsável pela destruição do edifício porque ativistas e desertores norte-coreanos na Coreia do Sul continuam lançando panfletos. Eles estão chateados porque alguns refugiados que conseguiram sair da Coreia do Norte estão espalhando panfletos lá do Sul para outras pessoas que ainda estão no Norte. Bom, como eles estão conseguindo fazer isso, eu não sei. Analisando isso aí, eu me lembrei de uma expressão que é bastante usada em política, né? Os acuse daquilo que você é, os acuse daquilo que você faz. Ou, de repente, tudo isso pode ser apenas um pretexto para atacar mesmo o Sul, já que o governo norte-coreano nunca foi muito bom em diplomacia. Existem teorias de que o Kim Jong-un morreu de fato, existem teorias aí dizendo que Kim Jong-un de fato morreu, e que essa figura que nós estamos vendo aí é um sósia, e que por trás desse sósia, quem está comandando de verdade é a irmã de Kim Jong-un. Bom, essa é uma teoria, é bastante bizarra, inclusive, louca, né? Mas as pessoas que apresentam essa teoria mostram alguns fundamentos de como isso seria possível. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo a respeito dessa situação, tá bom? Olha, se você está me assistindo pelo Facebook, eu quero te convidar a conhecer o nosso canal no YouTube, o Documentarista, porque no YouTube eu posto os vídeos primeiro. O link para você ir direto para o canal está aí na descrição da postagem que você está assistindo esse vídeo. Ou então pesquisa no YouTube, o Documentarista, que você já vai me encontrar. É só se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Mas não espere o YouTube te notificar, venha todos os dias. E também não espere a página te notificar, venha todos os dias, vá ou venha todos os dias na página conferir, tá bom? Toda hora eu boto aqui no rodapé o tutorial de como você marcar todas as notificações no Facebook para que a plataforma te avise todas as vezes que nós postarmos vídeos, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Desde já agradeço o carinho, a audiência e, acima de tudo, o respeito. Fiquem todos com Deus. Shalom.